Do ramo principal, eu era um galho fraco Designado a carregar um legado Mesmo que eu me esforce, dizem que sou um fracasso Mas quando eu olho pra você, eu sinto que até valho Nerd Hits Herdeira do clã Ryuga, destinada a lutar Uma grande ninja como meu pai sempre quis me tornar Com a gentileza da minha mãe pra tudo equilibrar Desde pequena me esforcei e comecei a treinar O meu clã e minha família sempre quis orgulhar Até que com a minha irmã me obrigaram a lutar E desde então souberam que meu destino era falhar E eu também acreditava até que eu te encontrei E comecei a te amar Cansei de desistir E por você vou conseguir Seus olhos mostram pra onde eu vou Seu sorriso me salvou Sua coragem me motivou Dessa vez eu é que vou te salvar Desde que eu vi você Sinto que pude vencer Nunca mais vou me render Eu vou me erguer Não me importo de perder Não me importo de sofrer Não me importo de morrer Se for por você E quando o pen atacou Muitas vezes mais forte A vila devastou Deixou um rastro de morte Me deixe ser egoísta Dessa vez Por tudo que cê já fez Eu morrerei por ti Garoto eu te amo Desde o dia em que eu te vi E por você vou conseguir Seus olhos mostram pra onde eu vou Seu sorriso me salvou Sua coragem me motivou Dessa vez eu é que vou te salvar Desde que eu vi você Sinto que pude vencer Nunca mais vou me render Eu vou me erguer Não me importo de perder Não me importo de sofrer Não me importo de morrer Se for por você Eu vou me liberar